Star Ocean The Divine Force vai lançar aí amanhã e eu já tive a oportunidade de jogar por volta das 10 horas de jogo e vou passar aqui um pouco as minhas impressões pra vocês. Muito obrigado, Escorrens, por mandar o jogo antecipadamente aqui pra gente. Não deu tempo da gente terminar porque, como todo bom RPG japonês, ele é bem longo e a gente tá lotado de coisa aqui pra poder fazer também. Mas acredito já ter o suficiente pra passar pra vocês o que eu tô achando do jogo até agora. Como é que ele tá se desenvolvendo, principalmente depois de a gente ter tido aquela demo. Que, aliás, eu gostei bastante. Então, será que ele segurou essa barra? Vamos dar uma conferida. Chega mais, galera. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas pra chegar lá é só você se inscrever aí abaixo. Então, chega mais, vamos fazer parte do clã rumo a essa jornada aos 100 mil. Conto com vocês, hein? Bora nessa. Fala, galera. Aqui é o Kaká. E, mano, é importante a gente falar também a questão da expectativa que a gente teve em relação a essa demo. A demo que a gente teve do Star Ocean, que, inclusive, você pode baixar aí pra poder testar, ela não carrega seu save, mas ela deixa você explorar um pouco a primeira hora e meia, mais ou menos, assim, do jogo. Então, ela vai sem filtro nenhum, você passa realmente o início do jogo todo. Isso quer dizer que você tem as mesmas cutscenes, né? Você tem as mesmas áreas pra explorar, mas ela realmente acaba em um certo momento. A partir da demo, eu tinha gostado bastante pela promessa que o jogo tinha. Inclusive, esse foi o título que eu botei na minha primeira impressão aí, a partir da demo, que era o que o jogo prometia bastante. Ele tem um esquema de level up que eu achei muito interessante, que ele tem essas árvores de talento, né? Que aumenta tanto os stats, quanto também te dá habilidades, resistência, essas coisas que são bem clássicas. Mas o esquema que ele faz pra integrar com a sua build, eu achei bem legal. Porque você tem habilidades passivas, habilidades ativas, e você pode ir montando pra realmente criar essa sua build, não só nas habilidades, nos stats e tudo mais, mas também no jeito que você joga. Já que essas habilidades ativas, elas são montadas no esquema de combo, como você tá vendo aqui na tela. A gente pode assimilar três habilidades pra uma sequência de combos com cada um dos botões, como também botar uma outra habilidade segurando o botão. E você não tem restrição nenhuma em tipo de habilidade, desde que ela seja uma habilidade ativa, né? Você pode botar ela ali, então você pode repetir a mesma habilidade pra fazer o combo. Então isso te deixa bem livre pra você poder fazer o que você achar melhor nesse sentido. E os personagens, eles têm uma certa variedade, apesar de ter uma afinidade, eu diria, com algum tipo de função, né? Mas ele tem uma certa variedade pra você poder fazer o make que você quiser com o seu personagem. E as habilidades passivas, elas também são equipáveis, então você pode colocar um número limitado ali nos slots, e depois disso você pode upar. Em vez de você ir nessa árvore de talentos e ir destravando mais habilidades, você pode gastar os seus pontos de experiência que você ganha pra poder melhorar essas habilidades. Então, isso é o que eu mais gostei, assim, do game de forma geral até agora. O quão livre a gente deixa pra você customizar esse seu personagem. Agora, uma coisa que eu senti aqui no Star Ocean é que, por enquanto, né? Nessas 10 horas de jogo, apesar de você poder customizar bastante dessas habilidades, eu não senti uma profundidade muito grande em relação ao combate. Então o que eu digo é, tipo, no sentido, você pode fazer muitas dessas coisas, mas ela não faz tanta diferença, você não precisa ficar tão pensativo no que fazer e no que construir pra poder fazer na hora da luta. Na hora da luta, eu sinto que, na verdade, é tudo bem simples. E você pode só sair metendo a porrada nos inimigos. Eu não achei que os inimigos oferecem uma profundidade, uma dificuldade que aproveite essa mecânica que eles fizeram ali do jogo. Um sentimento um pouco parecido com o que eu tive do gameplay do Valkyrie Elysian, que também era um gameplay que construiu um negócio bem legal, mas no geral das contas no combate não teve muita profundidade a partir desse sistema que eles criaram. O máximo que você tem, assim, de uma parada mais diferentona é o uso do Blind Side. Você é acompanhado desse robozinho que fica ali do seu lado, esse robozinho pode fazer você dar uma leve flutuada, né, e dar uma investida no inimigo. E desde que você dá uma desviada no último minuto, daquele ataque surpresa, assim, assim, ah, achou que tá vindo pra cá, vim pra cá, e você desviar na última hora ali, você dá esse ataque surpresa, esse Blind Side, que deixa os inimigos atordoados, também deixa ele tomando mais dano. Além de ser um ataque em área bem efetivo, então ele pega bastante inimigo, você pode dar Blind Side em vários inimigos ao mesmo tempo. Então é interessante você ficar tentando fazer esse Blind Side, ele tem uma barrinha diferente pra isso, né, que você vai subindo conforme você vai desviando, atacando e fazendo as suas fungões de combate. Como também o Blind Side, além de fazer isso, ele dá um pouco mais essa barrinha de combos, né, como se fosse a barrinha de ATB, que é aonde você vai gastar os seus ataques, ela, se você não fizer nada, ela vai enchendo, mas, assim, então é legal você ficar mesclando, você fazendo os Blind Side pra você ter mais ações pra você fazer nesse combo. Mas é isso, no geral das contas. Eu acho que faltou os inimigos, entendeu, terem uma dificuldade, alguma coisa, pra fazer você explorar essas mecânicas que o jogo tá oferecendo ali, que são muito legais. Isso por enquanto, tá, gente? Nas primeiras 10 horas a gente sabe, pô, 10 horas é muita coisa, mas pra JRPG a gente sabe que 10 horas é pouca coisa. Mas, por enquanto, eu tô sentindo uma falta na profundidade dos combates. Em relação à história, mais uma vez, a gente não vai dar muitos detalhes aqui, porque ainda não chegamos realmente a um ponto de avaliar se a história é realmente boa ou não, né? Ainda mais JRPG, que a gente sabe que a gente começa resgatando gatinhos, tem inclusive nesse jogo, e termina enfrentando deuses. Então, por enquanto, a história que eu tô vendo aqui, ela tá começando agora a criar uma profundidade, a criar umas reflexões, né? Então, eu ainda tô com esperanças da história ser uma coisa muito boa. O início dela é bem lento nesse sentido, né? O que acontece é que o Ray, né? Ele é um capitão de uma equipe, assim, de transportadora, né? Que ele acaba caindo nesse planeta que é subdesenvolvido em relação às suas tecnologias. Então, quando ele chega lá, ele encontra a Letícia, que é a outra personagem principal, que a gente até pode escolher no menu se a gente quer escolher ela como protagonista. Até agora também eu não sei o quanto que isso vai interferir na narrativa do jogo. Eu vou ter que fazer, inclusive, uma segunda rodada, uma segunda run do jogo pra poder ver o quão diferente que é, né? Vai demorar bastante pra gente saber. Mas, o que a gente pode ver dessa história é que quando ele chega ali, ele vai entendendo um pouco a história do mundo, e ele fica nessa reflexão, porque ele é tecnologicamente, e a equipe dele, muito mais desenvolvida do que o mundo. Então, a própria influência dele ali, o próprio estar dele ali, pode resultar em consequências catastróficas pra aquele mundo, né? De ter um contato com uma tecnologia tão avançada. E o jogo, ele traz essas reflexões pra gente, principalmente agora, onde eu tô nesse jogo, assim, mais ou menos. Então, eu suponho que a história, ela vai amadurecendo, ela vai ficando mais impactante, conforme a gente tá andando aqui. Por enquanto, ela tá indo naquele esquema bem lentinho de apresentar o personagem, apresentar o mundo, assim, como que os personagens agem, e essas coisas e tal, né? E o que eu posso ver dos personagens até agora, por enquanto, né? Mas lembrar, sempre vai desenvolver, né? Eles estão bem rasos ainda. Então, vamos ver como é que vai estar andando essa história. No momento, eu tô começando a achar ela interessante. Eu já tava achando ela um pouquinho chatinha no início, mas agora eu tô achando ela legal. Eu acho que uma outra coisa também que atrapalha um pouco a narrativa do jogo é que os personagens têm uma péssima expressão facial. O jogo, ele tem muito problema com sincronia labial, mas, além disso, as expressões dos personagens são muito brancas, são muito vazias. Então, eles não passam muita emoção. Acho que faltou um orçamento aí pra poder fazer, realmente, os personagens, eles passarem mais emoções nas cenas. As cenas, elas têm ângulos diferentes, tudo mais, tudo coisa e tal, mas eu sinto que o personagem, ele parece um boneco mesmo. Ele não faz tanta reação também. Então, demora pra você ter um pouco dessa profundidade, essa aproximação com os personagens por conta disso. E também por conta da dublagem do jogo. O jogo, ele não tem nenhuma forma de tradução, tá? Nem legendas em português, nem em espanhol, pra quem não entende inglês. Então, assim, a gente fica meio que dependendo um pouco da dublagem americana. Por que eu digo isso e por que não boto na japonesa? Porque eles falam durante os combates, durante a exploração. Então, caso você não seja fluente em japonês, é interessante que você deixe em inglês pra você poder, pelo menos, ouvir enquanto você tá jogando ali e entender. E a dublagem americana, cara... Tem personagem que é legal, mas tem alguns outros... Olha que eu sou difícil reclamar de dublagem americana, tá? Mas tem uns personagens que não dá. São muito mal atuados, mas muito, 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 muito mal atuados. Então, assim, é difícil, entendeu? A gente ter essa profundidade, essa conexão com o personagem, com a história, por conta dessa atuação, por conta desses gráficos, se é que a gente pode chamar disso, dessa falta da animação que tem nos personagens também. O problema não é nem o gráfico, o gráfico em si. Se pegar uma imagem parada do Star Wars, você pode até achar ali bonito. Mas o problema é a movimentação dele. E, rapaziada, por fim, a última coisa que eu queria botar nessas primeiras impressões aqui, que eu acho que a gente já tá estendendo demais pra um vídeo que não é uma review, uma análise crítica ainda. É as sidequests e coisas pra fazer fora da missão principal. É o ponto mais fraco do jogo até agora. As sidequests são extremamente desinteressantes. Elas não têm história nenhuma, elas não acrescentam em nada. Porque, tipo assim, o problema não é... Pô, acha meu gato, entendeu? Isso também é um problema. Mas eu diria que, quando isso serve pra você poder entender um pouco como aquele vilarejo funciona, como aquela região tem uma certa importância, alguma coisa assim, porque essas sidequests já servem pra isso, é pra dar um contexto que não dá tempo pra botar na história principal. Eu sempre vi os sidequests dessa forma. E eu não sinto nada disso na sidequests do jogo. E são sidequests muito bobinhos. É coletar item ou matar bandidos que invadiram a mina. Aí você vai rapidinho e mata e pronto, acabou. Então, é muito bobo. Tem vezes também que os itens da sidequests não são itens feitos pra sidequests. Então, você já pegou eles. E aí você encontra um NPC e ele fala assim, ah, acha tal coisa pra mim? Ah, já tenho. E você termina a sidequests. Então, elas são muito fracas. São o ponto mais fraco do jogo que eu vi até agora. E eu não me sinto motivado a fazer nada do jogo que não seja a missão principal por conta disso. Eu não sinto vontade de explorar. Eu não sinto vontade de conversar com o NPC. Eu não sinto vontade de dar uma olhada nas casas, porque a gente entra na cidade. Tem casas que dá pra gente entrar, que tá completamente vazia. Não tem ninguém ali dentro. Não tem nenhum item. Não tem nada. Então, eu acho que essas atividades opcionais do jogo são muito desmotivadoras. Eu não sinto necessidade realmente e vontade de fazer alguma coisa que não seja a missão principal. E eu acabo usando sempre o fast travel pra poder ir direto pra onde a missão tá me mandando pra ir. Mas, no geral, é isso, rapaziada. Eu tô achando o jogo bacana, mas eu sinto alguns pontos deles que podem dar uma melhorada. Principalmente na profundidade da gameplay em relação aos inimigos, porque o sistema de gameplay é bom. E, principalmente, as coisas opcionais pra gente fazer como sidequests são muito fracas. Em relação à história, ainda não dá pra gente bater um martelo, mas ela tá começando a engrenar agora e tá começando a chamar a minha atenção. Bom, galera, é isso. Essas foram as minhas opiniões a partir de 10 horas do jogo aqui do Star Ocean The Divine Force. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. se inscreve no canal, segue a gente em nossas redes sociais e comenta aí, cara, quais são as suas expectativas por Star Ocean? Você tá animado, assim, pra ver a volta do Star Ocean, visto que os últimos não foram tão bem recepcionados? Deixa aí nos comentários como é que tá as suas expectativas. E, molecada, se quiser dar ajuda aqui pro canal, você vai assinar o nosso PicPay, que tá na descrição. Assinando lá, você tá ganhando algumas recompensas e vai tá ajudando a gente a ficar independente pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas, se quiser dar uma ajuda menos compromissada, você vai assinar a nossa vaquinha pra RTX 4080. Agora que a gente tá aqui 100% em 4K, renderizar esses vídeos e trazer gameplays no PC pra vocês, é uma tarefa bem puxada pra nossa plaque. Então, se for dar uma ajuda, o link tá na descrição. E toda a nossa arrecadação pro Critical Awards, essa super collab de final de ano, precisa da sua ajuda aí pra gente fazer algo marcante. Então, se for dar uma ajuda, o link vai tá aí abaixo na descrição também, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até mais.